Eu vou resolver... Aí ele pede, o 2.3 aqui, ele pede a equação da reta tangente. Eu vou pular essa, tá bom? Equação da reta tangente, você tem que derivar a função. Tem uma formulazinha. Eu simplifico essa fórmula aqui na RELP. Lá no nosso curso, eu falo... Eu simplifico, eu coloco a fórmula dessa forma. Opa, aqui, ó. Aí sim, chegando agora. Quero essa cabeça, não inventa aí. Aê, Cris! Sacaneca, ele quis dizer, né? Essa caneca, não inventa, não pode inventar. Jamais, jamais. Na matemática, a gente pode fazer tudo, só não pode inventar, certo? Certo? Ó, vou apagar aqui. Vou apagar esse pedaço aqui, no domínio e tal. Eu vou colocar só a fórmula aqui pra vocês entenderem. E vou explicar brevemente pra vocês entenderem. Tá? Olha só. Eles chamam caneca de cabeça, não? Eu acho que... Não, eu acho que é o corretor, eu acho. Acho que é o corretor. Provavelmente foi. Ó. Entenda o que é a derivada e o que é a função. A reta tangente. Aqui é um gráfico. A inclinação dessa função, ela tem várias inclinaçõezinhas. Várias inclinações. Tem uma inclinação nesse ponto aqui, por exemplo. Inclinaçãozinha aqui. Mas eu quero saber qual seria a reta que passaria tangenciando aqui, ó. Bom, essa reta seria essa reta aqui, ó. Certo? Essa reta ia ter a mesma inclinação da derivada naquele ponto. Vou dar um zoom aqui, ó. Vou pegar esse outro ponto aqui, ó. Esse outro ponto. Vou dar um zoom. Dá um zoom. Aquele pontinho ali, ó. Tá assim. O ponto tá aqui. Aqui existe uma inclinação. Qual a reta que passa nessa inclinação? Você concorda que vai acompanhar a minha derivada? A derivada é a inclinação. A reta que tangencia vai acompanhar. Então, ó. A fórmula que você vai ter que usar aí é essa aqui, ó. Y igual MX menos X0 mais Y0. Vou fazer a distributiva e você vai entender. MX menos MX0 mais Y0. O que é esse M? É a inclinação da minha função. O que é a inclinação da minha função? É a derivada. Então, se eu quero saber, ó. Qual é a reta tangente dessa função no ponto X igual a 2? Na próxima da sua prova, é no ponto X igual igual a 6, ó. No ponto de abscissa, não, é de X igual a 6. Então, o que eu quero fazer? O que eu preciso fazer? Derivar, porque quando eu derivar eu encontro esse M, que é a inclinação. e multiplicar por X menos X0 mais Y0. Quem que é X0 e quem é Y0? São as coordenadas do ponto. Esse ponto é uma coordenada. Né? caso, ele tá falando, ó, na abcissa igual a 6. Então, quer dizer que o seguinte, ó. Y igual a raiz de X menos 2. Certo? Mas acho que... Deixa eu ver se é nessa função. É no F, isso. Se o meu X é igual a 6, é só colocar 6 em todo lugar que tem X. 6 menos 2. 6 menos 2 é 4. Então, esse ponto, qual que vai ser? O ponto X vale 6, Y vale 4. É o ponto 6, 4. Então, aqui vai ser 6, aqui vai ser 4, aqui vai ser a derivada. E aí, na derivada, você vai substituir 6, onde tem X também. Tá? Eu não vou fazer esse pra vocês, tá bom? Só tô dando uma geral. Então, existe uma fórmula que é a fórmula da reta tangente. Eu já coloco dessa forma aqui. Tem professor que põe o Y0 desse lado negativo, depois ele passa pra lá. Eu já apresento assim pros meus alunos. Certo? Quem que é o X0 e o Y0? É onde é o ponto. Ele não falou pra você o ponto, precisamente. Ele só falou assim, a abcícia é 6, ou seja, o valor de X é 6. Eu preciso encontrar o valor de Y. Coloquei em 6 aqui, descobri que o Y é 4. Então, meu ponto é 6 e 4. E quem é o meu M? O M é a derivada. Você vai ter que derivar. Beleza? Ok? Tem que derivar. Eu vou fazer direto, tá, gente? Eu não vou explicar porque eu teria que ensinar a regra da cadeia pra vocês e tal. Qual que é a derivada dessa função? Qual que é a derivada dessa função? Tom do meio, mantém isso aqui, X menos 2. Essa é a derivada, tá? Eu tô fazendo aqui como professor. Isso não é ensinar. Pelo amor de Deus. Você fala, ô, professor, você tá me ensinando isso aqui? Não é ensinar. Isso é uma bosta. Tô resolvendo aqui. Não tô ensinando. Não vai dar pra resolver todos os exercícios com vocês. Então, eu tô fazendo aqui. Certo? Essa é a derivada. Só que a gente tá querendo saber no ponto X igual a 6. Abcissa 6. Qual é a derivada do ponto 6? Só substituir 6 ali onde tem X. 6 menos 2. Isso vai dar 1 sobre 2. 6 menos 2, 4. Raiz de 4, 2. 1 quarto. Então, o meu M vale quanto? 1 sobre 4. A minha resposta seria essa. Y é igual a 1 sobre 4 vezes X menos... Quanto vale... Tô usando aqui, tá? Tô usando isso aqui, ó. Tô usando isso aqui. Quanto vale X0? X0 vale 6. Mais... Quanto vale Y0? 4. Você já pode me apresentar assim, ó. Já tá certo. Já tá de parabéns. Se você quiser fazer a distributiva, finalizar aqui, você poderia fazer. Não, mas nem... Vai, vamos fazer. Vai, vamos fazer até o final. Eu não me contenho, né? Então, ó. Y é igual a 1 quarto X menos 6 mais 4. Vamos fazer. Vai até o final. Final. Distributiva. 1 quarto vezes X. X sobre 4. 1 quarto vezes 6. Menos 6 sobre 4. mais 4. Y é igual a X sobre 4. Agora, eu vou somar aqui, ó. Esses dois aqui, ó. Esses dois caras que não têm X. Como que eu vou fazer isso? É soma de fração? É. Tem o mesmo denominador? Não. Denominador é o cara de baixo. Não tem o mesmo denominador. Eu só posso somar a fração direto se tiver o mesmo denominador. Ele não tem. Como não tem, eu vou multiplicar em cruz e multiplicar embaixo, tá? É uma forma de somar a fração quando eu não tenho o mesmo denominador. Aqui, a gente tem o MMC. Em Portugal, também, você deve conhecer o MMC. Deve ter um outro nome. Né? Mínimo, múltiplo, comum. E uma das formas é multiplicar em cruz e multiplicar embaixo. 1 vezes menos 6. Menos 6. 4 vezes 4. 16 positivo. 4 vezes 1, 4. Então, Y é igual a X sobre 4. Menos 6 mais 16. Devo 6 reais no banco. Deposito 16. Eu fico com 10 positivo. 10 sobre 4. Essa é a equação da reta que tangencia esta função na abcissa 6. Esta é a reta que tangencia essa função quando o X vale 6. É isso que ele está aqui dizendo. Quando o X vale 6, se eu fizesse uma reta ali passando, ele tangenciando, essa seria a fórmula dessa reta. Vou passar uma de palácio para você. Não consigo. A Meridiane falou. Não consegue deixar pela metade. Não consigo, gente. Gente, é duro para mim. Vocês não têm noção como eu estou sofrendo de ter que passar coisas sem saber o que vocês sabem. Está sendo duro. Minha vontade é de começar tudo desde o zero. Aqui não, vamos começar o limite do zero. Vamos começar a derivar do zero. Só que não dá. Não dá tempo. Tá? O Y deveria valer 2? Por que 2? Eita! Desculpa! Perdão! 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 Oh, cacilda! 6 menos 2, 4. Raiz de 4, 2. Desculpa! Aqui é 2. A raiz de 4 é 2. Fiz de uma vez. Oh, cacorda! Seu cabeçudo! Então, é 0.6 e 0.2. Então, aqui, ó. É 2. Então, aqui vai ser 2. Aqui vai ser 2. E aí, vamos acertar de novo. Oh, cacita! Oh, sorci! Também vou te falar, hein, meu? Vamos somar aqui essa fração. 1 vezes menos 6, menos 6. 4 vezes 2, 8 positivo. 4 vezes 1, 4. Menos 6, mais 8. Devo 6 reais do banco. Deposito 8. Fico com 2 positivo. Então, é 2 quartos positivo. Agora está certo. Retiro aquela palma e coloco outra. Está tudo certo agora, Douglas. David. Olha que bacana, David. Eu adoro quando o aluno sabe. Quando o aluno pega meu erro. De verdade. De verdade. Sabe por quê? Porque quando você pega meu erro, significa que você está entendendo o que eu estou fazendo. Concorda? Concorda?